MÚSICA Oi, tudo bem, meu irmão, minha irmã? MÚSICA Hoje é 1º de julho de 2019 Estamos na décima terceira semana do tempo comum O evangelho que vamos refletir hoje é Mateus capítulo 8, versículos 18 ao 22 Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor Jesus mandou passar para outra margem do lago Então o mestre da lei aproximou-se e disse Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás Jesus lhe respondeu As raposas têm suas tocas E as aves dos céus têm seus ninhos Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça Um outro dos discípulos disse a Jesus Senhor, permita-me que primeiro eu vá sepultar meu pai Mas Jesus lhe respondeu Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Glória a vós, Senhor Queridos irmãos e queridas irmãs O evangelho de Mateus foi escrito em torno dos anos 80 Para os fiéis da sua comunidade Os fiéis da comunidade de Mateus Já tinham feito sua escolha cristã Mas em determinado tempo Vacilavam por causa das dificuldades E abatidos por causa das duras perseguições Por isso veio a exaltação para que os fiéis retomassem consciência A consciência mais viva da sua identidade cristã Chamados a transformar a história humana em história da salvação É nesta perspectiva que Mateus Coloca dois personagens para transmitir essa exhortação O primeiro é um especialista da lei Que escolheu ser cristão Trata-se de um letrado Que reconhece em Jesus um mestre superior a si mesmo E decide seguir a si mesmo E decide seguir Jesus O grande mestre Mas ele ainda não é comprometido com o cristianismo E por isso ele é alertado antecipadamente Para não tomar uma decisão superficial e ilusória As raposas têm suas tocas E as aves têm seus ninhos Mas o filho do homem Não tem onde reclinar a cabeça Para o letrado O caminho de Jesus Tem seu termo Mas Jesus alerta ao letrado Que toda a vida de Jesus Até mesmo de sua morte Será uma entrega total Sem instalação Nem descanso Para ser um verdadeiro cristão Um verdadeiro seguidor de Cristo É preciso É necessário É importante Ter espírito de despojamento Espírito de pobreza Pois aquele que está cheio de coisas do mundo Não sobra nenhum espaço para Deus Muito menos para o próximo O cristão existe para fazer o bem Permanentemente Fazer o bem Não tem descanso Não tem término Ninguém ama suficientemente Nem definitivamente O amor sempre deixa Quem ama em dívida O amor não descansa Nem se cansa O instinto De segurança E a necessidade De estabilidade Estão inscritos profundamente Na nossa natureza humana O homem Busca O calor De um refúgio Uma fogueira Uma fogueira Uma casa para morar Uns objetos Que lhe pertencem Os animais Têm este mesmo instinto De propriedade Jesus Desde que saiu De sua casa familiar De Nazareth Deixando sua mãe sozinha Não tem seu próprio lar Não tem seu próprio lugar Vive como Nómade Ou seja Como viajante Não tenho Onde reclinar A cabeça Jesus Renunciou O calor De um lugar Renunciou A toda Propriedade Meu irmão Minha irmã Seguir a Jesus É fazer Forçadamente Certa escolha Seguir Jesus É renunciar A uma série De coisas É viver Na segurança Com Deus Com Deus Que criou tudo Jesus Quer Que estejamos Sempre Caminhando Em busca Da perfeição Jesus Quer Que estejamos Abertos Ao novo A novedade Ao impulso Do seu Espírito Jesus Não nos quer Parados Pois o Espírito De Deus Sopra Onde quer Jesus Não quer Que fiquemos Apegados As coisas Mortas Pois Elas servem Apenas De meio E não De fim Por esta razão Jesus Adota Para si O título Do filho Do homem O duplo título Filho Do homem Indica Unicidade E excelência É o homem Acabado O modelo De homem Porque possui A plenitude O Espírito De Deus Meu irmão Minha irmã Para chegar A ser um homem Acabado Pleno Do Espírito De Deus O cristão Precisa Participar Da missão De Jesus É necessário É indispensável Participar Da missão De Jesus Precisa Levar Adiante A palavra De Deus Repare Meu irmão Que a mensagem Cristã A mensagem Cristã Era exigente Não se trata De aderir A uma doutrina Mas A uma pessoa Não se trata De adotar Um modo De pensar Mas De orientar-se Para um modo De viver O modo De viver De Jesus Cristo Um cristão Que se contenta De não fazer mal A ninguém Não é suficiente É preciso Fazer o bem Em função Do bem E não Em função Do mal É colocar O interesse Do reino De Deus Acima De todas As preocupações Pessoais Vou repetir É colocar O interesse Do reino De Deus Acima De todas As preocupações Pessoais Assim como Dos afetos Mais caros Com plena Dedicação É viver Aberto Diante De Deus Permanentemente O segundo Personagem Descrito Por Mateus Neste evangelho É discípulo É um discípulo Mas ainda Não compreendeu Todas as exigências De sua escolha Por isso O texto diz Que ele Pede Um período De interrupção Antes de seguir O mestre Ele quer ser Um cristão Periódico Cristão De estação Cristão De momento É um cristão Que Procura Deus Quando Estiver Livre De tudo Quando Eu Não Tenha Nada Para Fazer Quando Eu Estiver Com o Tempo Livre Então Vou Seguir Vou Seguir Jesus É um cristão Que procura Deus De vez em Quando Você conhece Cristãos Assim Mas Para este tipo De cristão Jesus Faz Prevalecer A exigência De uma escolha Coerente Total E radical Para si Que é escolha Para toda a vida Este segundo personagem Pede a Jesus Permissão Para enterrar o pai Mas recebe de Jesus Esta resposta Segue-me Deixa que os mortos Sepultem os seus mortos A menção do pai Nos leva Ao episódio Relacionado com A chamada De Eliseu No antigo testamento Eliseu Pediu licença A Elias Para ir Despedir-se De seu pai No antigo testamento A tradição Pai Está viva Mas para Jesus Está morta Quando Jesus Diz Segue-me Deixa que os mortos Sepultem os seus mortos Não se trata Da falta Como os deveres De piedade Para com o pai Falecido Não O pai Aqui representa Uma tradição Uma tradição Que não mais salva Abandonar o pai Significa ficar independente Da transmissão Da tradição Da tradição Transmitida Que não tem mais valor Para ser mantida O pedido Para enterrar o pai Indica A veneração O respeito E a estima Pelo passado Que não mais salva Homem algum Por isso Por isso os mortos Aqui São os que Professam Essas tradições Mortais São figuras De um mundo De morte Sem salvação A tradição Morta Ou cultura De morte Gera morte E mortos O discípulo O cristão Ao contrário É chamado A ser defensor E protetor Da vida Em qualquer instância Em qualquer circunstância Porque a vida É um dom de Deus É o próprio Jesus Que se identifica Com a vida Ele diz Eu sou a vida E a ressurreição Quando Jesus lhe diz Segue-me E deixa Que os mortos Sepultem os mortos Jesus Não quer que descuidemos Dos nossos falecidos Não é isto Deus não quer Que descuidemos Dos nossos falecidos Isto seria Falta de caridade E falta de humanidade O que Jesus quer É que abandonemos Todos os hábitos Que não nos fazem Crescer como pessoas E filhos de Deus Como irmãos Um dos outros Precisamos deixar O modo de viver E de pensar Que nos fazem Como mortos Sem vida Sem horizonte Sem criatividade E assim por diante A tradição Morta Gera a morte E mortos Ao contrário Meu irmão Minha irmã Precisamos seguir Aquele que nos faz Viver Aquele que é A vida Aquele que é O caminho Aquele que é A verdade Precisamos Precisamos Olhar com muito carinho E com muita seriedade Para o nosso modo De viver Para descobrirmos Nele Os hábitos Que não nos fazem Crescer Ou não nos fazem Viver com dignidade E avançar Na caminhada Da perfeição Sabemos Que nosso grande problema Não é implementar As coisas novas Na nossa cabeça Não é colocar Não é pensar Coisas novas O nosso grande problema É tirar as coisas Velhas As coisas mortas Na nossa cabeça Ao mesmo tempo Precisamos Meu irmão Minha irmã Olhar para O modo De viver De Jesus Para que Sejamos homens Acabados Como foi ele Como foi ele Vamos pedir ao Senhor Que nos Dê a graça Nos dê a graça De verdadeiramente Seguir Jesus Com todo Despojamento Que escolhamos Verdadeiramente O modo De viver De Jesus E que A minha bênção Lhe acompanhe Hoje e sempre Neste primeiro dia Deste novo mês De julho Que estamos Iniciando Amém Deste novo mês Deste novo mês Obrigado.